Oi, 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 oi. Oi gente, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu preciso muito conversar com vocês. Na verdade, eu não queria fazer esse vídeo. Ai, o que eu tô gravando isso aqui? Eu queria estar com o meu filho. Pra quem acompanha o canal deve ter reparado que de umas semanas pra cá, a frequência de vídeos tem caído muito, mas muito mesmo. Então por isso que eu venho aqui falar pra vocês que o canal acabou. Não, calma aí, o canal não acabou. Eu queria deixar claro que eu não estou lendo nada, tudo bem? Me desculpem caso esse vídeo fique muito merda, que não é muito difícil, né? Mas eu não tô acostumado a falar com a porcaria de um pedaço de plástico aqui na minha frente. E também, e também, e também pra você que não me conhece, esse sou eu que grava vídeo pra vocês. Tá, mano, eu acho que isso aí não interessa porque esse vídeo aqui é pra avisar que não tá tendo vídeo no canal. Um vídeo que não... Tá, não faz muito sentido, mas calma aí que eu vou explicar. Resumindo muito, o meu PC tá uma merda. Tá, eu ainda consigo usar ele, eu consigo usar ele, eu consigo jogar, eu consigo usar ele, gravar mais ou menos, mas usar ele. Vocês não sabem o sofrimento que eu tô tendo pra editar esses vídeos. Falando em editar vídeo, nem sei como que eu vou editar esse vídeo aqui. Então, quem tá editando é o Frevinho. Se vocês repararem, nos últimos vídeos aqui do canal, tá tipo uma qualidade muito ruim. Mentira! Porque eu não consigo fazer nenhuma edição, mano. Tá muito complicado fazer isso. Muito complicado porque a cada segundo o negócio crash, o negócio trava, faz tudo, só falta explodir aqui o PC, tá ligado? Aí você me pergunta... Gosta de granola? Tá, beleza. Resumindo muito, porque eu tô tirando muito foco aqui, nem sei muito o que falar. Não tá tendo vídeo no canal porque meu PC tá ferradão, eu não tô conseguindo editar os vídeos. Felizmente, eu comprei um computador novo, que inclusive é muito bom. Mas o problema é que esse computador ainda não chegou. Adendo rápido do fora é vinho. Esse computador já chegou, mas a loja que o Davi comprou, mandou o produto errado e agora pra poder trocar, os caras estão enrolando ele mais de dois meses. Tipo, zero de compromisso e com isso ele fica aí sem fazer nada. Eu não sei nem muito o que fazer, galera. Sério, eu só tô vegetando aqui em casa, fico jogando, dormindo, cagando, comendo, dormindo. Então, tipo, realmente... Bom, e pra vocês que ficam comentando... Bom, e pra vocês que ficam pedindo vídeo aqui no canal, eu só tenho que pedir desculpa mesmo. Porque eu não tenho muito bem o que fazer até meu computador novo chegar. Então, de verdade mesmo, mil desculpas por essa falta de vídeo. Realmente, eu não queria que isso acontecesse. Gente, gente, ele botou a mão no peito pra pedir desculpa. Eu adoro esse homem. Eu quero me dar o Davi. Bom, eu queria aproveitar e dizer pra você que não me segue nas redes sociais, me segue. Todos os links estão aqui na descrição. Então, se alguma vez ocorrer algum imprevisto como esse, eu aviso por lá. Então, vocês vão ficar sabendo bem rápido. Ah, e só mais um aviso aqui pra vocês. Coma brócolis. Mais uma vez, eu queria pedir desculpas aqui. E obrigado a todo mundo que compreendeu aí essa falta de vídeo. E realmente, eu não queria que isso acontecesse. Então, é isso. Eu vejo vocês em breve. Eu notifico quando eu estiver recebendo o computador pra vocês ficarem atentos a todas as coisas. E eu volto em breve. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Falou! Ai, eu acabei de editar, carai! Nunca mais é o banco bom amigo, velho. Só me ferrei. Ainda bem que o Davi não vai escutar isso. É.